Em nome da lei, consito-vos a examinar esta causa com imparcialidade e a proferir a vossa decisão de acordo com a vossa consciência e os ditames da justiça. Os detentos lá nessa cela, número 35, e neste dia, antes de dormir, ainda estou na denúncia e vou mostrar como isso aqui não é uma coisa que foi tirada do nada, isso aqui está baseado na prova do inquérito e foi geralmente confirmado na prova judicial. Ainda de acordo com a denúncia, por conta dessa chapola, irritado, ele não gostou dessa piada, homicídio privilegiado, que é ser homicídio sob o domínio de realmente emoção, é como se o agente, a pessoa, ele dá o exemplo do que é como se a pessoa fosse uma carroça com os melhores cavalos e o cocheiro completamente bêbado, sem cocheiro. O fato de alguém ter agido de surpresa, de madrugada, é uma questão de contexto do fato, não é uma questão que fique impressa nos ferimentos da vítima. Por isso que em récord os peritos falam que não tem a mente para afirmar o legado, eu vou voltar a essa questão um pouco mais à frente, mas, para não me esquecer, eu até fiz essa reação. E o laudo de necrótese de Israel, Pereira Campos, o outro, a outra vítima, com 58 anos, percebam, uma vítima de 46, a outra vítima de 58, esse, inclusive, referido pelos demais detentos como coroa. Iniciou esse processo com outro testemunho, outro, e hoje só houve um testemunho. Aí, vossas excelências vão trabalhar no processo com um testemunho só, de acusação, uma testemunha que o trouxe a cor, uma testemunha que enviou aqui, disse perdão, caiu a testemunha. E agora, no instante do corpo, eu ouvi, mas antes, ele não me comportava. Isso aí é o quê? Ele era acusado de estupro de uma mulher, esse Israel, e estava lá no meio dos outros, e que veio culpar do rei, o Gibrés. Esse Israel, ele, preocupava Gibrés de dia, de tarde e de noite, e ninguém estava inventando isso. Então, nós abrimos essa oportunidade, e eu não sabia que era uma oportunidade mágica, que não vai nos fazer orgulhar lá do nosso trabalho. Eu é que agradeço vocês. Então, obrigada, nós estamos agradecidos. E, por favor, não agradeçam a uma napada do júri. Não façam isso. Acredito que é a nossa obrigação estimular o acesso de todos, todas as passadas da sociedade, no nosso plenário do júri, que é simplesmente a porta de entrada da justiça criminal. Todo mundo já ouviu falar de algum júri, e tem a oportunidade de assistir aqui. Então, a nossa obrigação divulgar para todos os grupos sociais o nosso trabalho, e trazer como símbolo da democracia o povo de Itabona para servir como julgado aqui. Porque é o povo que julga. Nós não trabalhamos sem o povo de Itabona, fazendo parte aqui do nosso conceito de sentença. Fala para a gente dessa experiência. Bom, a gente está experimentando, hoje, plantando a semente, para que nós possamos trazer para o júri todas as parcelas e grupos sociais. Então, nossa intenção de primeiro foi muito... A gente quis trazer o júri para ser jurado no deficiente auditivo. Mas vamos devagar, né? Primeiro nós vamos fazer esse júri com o Libras. Em contato com esse grupo social, nós entramos em contato com outras deficiências, pessoas que possuem outras deficiências, como deficiência visual e cadeirantes. Hoje nós vamos ter dois cadeirantes que querem assistir, e nós teremos uma deficiência visual. O nosso próximo júri, talvez, a gente consiga a comunicação com todas essas pessoas, portadoras de alguma deficiência. E tudo que fala de projeto novo, eu quero trazer para o júri. Então, quando ela falou, então, eu quero colocar no júri. Eu quero colocar votação eletrônica no júri. Eu quero descrição ambiental para os deficientes visuais e uma acessibilidade para os cadeirantes, que esse fórum não tem acessibilidade, por ser muito antigo. Então, estamos com vários projetos, e isso vai abrir uma porta para a gente esplendorosa. Estou muito satisfeita e emocionada de estar realizando esse evento hoje.